Olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal brincando e aprendendo com Liz estamos apresentando mais um hashtag seriado então se você gostar não esqueça de nos deixar o seu joinha se ainda não está inscrito aproveite agora para se inscrever e ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos então vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Olá pessoal, hoje vamos fazer um lindo fichário para nossas bonecas. Para começar, temos o esqueleto do nosso fichário impresso em papel cartão. Caso você queira desenhar, dê uma pausa no vídeo e veja as medidas para cada parte do fichário. Recorte o molde do papel cartão e faça os vincos ou marca de dobra, usando uma régua e as costas do seu estilete de precisão. Dobre as partes no lado oposto do desenho. O lado riscado, iremos adicionar cola de silicone líquido e colar no couro ou napa sintética, na cor de sua preferência. Música Música Deixe secar bem por pelo menos 30 minutos e enquanto seca, aproveitaremos para preparar as divisórias do fichário. Separe as cores, encape cada uma divisória com fita adesiva transparente, dobre-as ao meio certinho e use um pouquinho de cola para unir as duas partes e deixe secar em um canto por pelo menos 15 minutos. Música 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 E enquanto isso, vamos preparar as páginas do nosso fichário. As folhas terão frente e verso e estarão disponíveis aqui na descrição, juntamente com os demais impressos deste vídeo. Música Recorte de duas em duas páginas, dobre ao meio certinho e use cola para unir as duas partes, assim teremos uma folha frente e verso. Música 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 Agora que o fichário secou, vamos recortar o excesso de couro ou napa. E reforçar as dobras. Música 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 Reserve e vamos concluir também as divisórias que já estão secas. Use o estilete e a régua para recortar o resto do papel em branco. Música 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 Deve ficar assim. Repita o mesmo processo com todas as demais páginas. Temos oito cores aqui, mas só iremos usar apenas quatro cores. O restante ficará para um segundo fichário. Música Então, usaremos o vermelho, o azul, o verde e o amarelo necessariamente nesta ordem, tá? Música E ficarão o rosa, o branco, o laranja e o lilás para um outro fichário. Para cada divisória, iremos usar duas ou três páginas. Deve ficar uma brochura ideal para as medidas do nosso fichário. Música Música Prenda tudo junto. E vamos furar o local de prender as folhas no fichário. Música Junte uma divisória com suas páginas e faça somente dois furinhos. Música 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 Para aprender a nossa brochura, ao fichário, vamos usar arame de um clipe de papel, um centímetro e meio de tamanho vergado, para cada furo já está de bom tamanho. Música 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 Uma ponta deve ser dobrada para dentro e a outra iremos usar para passar na broxura e no fim corte o excesso. Música 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 Faça uma fita de papel cartão bem estreita com três dobras e passe no arame para podermos colar a broxura no fichário. Música Música Aqui nós usamos cola instantânea porque achávamos. Que colaria mais rápido, engano nosso, use cola de silicone líquida ou cola quente serão bem mais eficientes. Música 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 Faça dois furinhos na parte maior do seu fichário e passe uma linha de elástico. Música 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 Este será para fechar o nosso fichário. Música 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 Agora você decora como achar melhor. Como este foi um fichário do Homem-Aranha para os meninos, iremos colar fatias de laranja enfeite de unhas aqui. Música Música Esse aqui é das meninas e iremos colar uma flor de miçanga. Música E aí, você gostou? Queremos saber sua opinião sobre este vídeo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido brincando e aprendendo com Liz. Aguardamos as suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Um beijão para todos e até a próxima! Música Música